Você está cansado de conteúdos curtos e rasos? Dado que há as dancinhas, sempre iguais? De fake news e discursos de ódio na internet? Então esse vídeo é pra você, vem comigo! Oiê, eu sou a Ti, muito bem-vindos para mais um vídeo esse é o Jornaralho, Cotidiano, Reflexão e Palavrão. Desde que começou a quarentena em 2020, cada vez mais as plataformas têm investido em conteúdos curtos. As pessoas estão ficando viciadas naquela timeline infinita e isso está acabando com os vídeos longos. O mesmo tem acontecido com as músicas, que estão cada vez mais curtas e reduzidas a apenas um refrão. Aliás, um refrão chiclete para deixar a gente com ela por dias na cabeça. As plataformas estão cada vez mais preocupadas em conquistar a geração Z, que é quem tem trazido mais engajamento. Por isso, as plataformas com vídeos curtos é onde as empresas estão investindo publicidade. Mas com isso, como nós ficamos? Nós, millennials, que crescemos assistindo uma coisa chamada televisão de tubo. Vivemos a nossa adolescência nos adaptando às novas tecnologias. Gente, a gente se divertia com o jogo da cobrinha no celular. Nokia. Para conseguir baixar uma música, demorava uns três dias. Se fosse faroeste caboclo ou Eduardo e Mônica, daí demoravam uns oito. Passamos por toda a adaptação do analógico para o digital. E agora querem que a gente assista vídeos de 15 segundos? Não, né, gente? Não. 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 Agora não embala isso. Não. Até mesmo a duração dos filmes tem diminuído bastante. Os jovens não têm paciência de sentar e assistir um filme de duas horas. Imagina se eles tivessem que rebobinou o VHS antes de devolver na locadora. Ah, para quem não sabe, locadora era tipo uma Netflix, só que loja. E você tinha que ir pessoalmente. E se já tivesse um lugar do filme que você queria, você tinha que escolher outro. É quase a mesma coisa. E vocês aí reclamando que não tem nada para assistir com três plataformas de streaming diferentes. Nós, millennials, precisamos nos unir a favor dos vídeos longos. Recentemente, a Adele falou numa entrevista a seguinte frase. Mas é tipo, se todo mundo faz música para o TikTok, quem faz música para a minha geração? Quem faz música para os meus parceiros? Eu vou fazer esse trabalho, felizmente. Ou seja, ela está mais interessada em escrever algo, em compor algo, para o seu público se identificar e sentir de verdade, do que fazer dancinhas sem nenhum nexo para o TikTok, só para agradar os patrocinadores. Bom, eu vou fazer a minha parte, criando conteúdos longos para quem, assim como eu, prefere algo mais profundo e elaborado. Afinal, não se escreve em grandes histórias na Vertical, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreve, clica em gostei e acesse generalio.com.br para acessar mais do meu conteúdo. Beijão e até o próximo vídeo.